Biofotogrametria aplicada aos desvios posturais é a série do treino em foco que você vem nos acompanhando já há bastante tempo e temos através dessa série apresentado diferentes pontos de análise postural através, logicamente, dessa metodologia biofotogramétrica. Hoje em particular nós vamos continuar analisando ombros como fizemos nos dois últimos programas dessa série fizemos nas duas últimas videoaulas dessa série, vamos continuar analisando ombros e hoje nós vamos analisar retração dos ombros, ou seja, os ombros projetados para trás. Então logo após a vinheta vamos a esta análise. Bem pessoal, nessa imagem que eu coloquei aqui vocês já podem ter uma primeira noção que os ombros estando projetados para trás, na grande maioria das vezes, isso tem uma forte influência do posicionamento escapular. Percebam que com as escápulas aduzidas em relação à linha central do corpo, isso em vista posterior, uma imagem posterior da coluna vertebral, as escápulas estando aduzidas elas projetam em adução e a retração desses ombros, os ombros projetados, portanto, para trás. Se nós observarmos agora pela biofotogrametria, essas duas imagens agora são representativas dessa questão dos ombros retraídos. Percebam que pelo processo biofotogramétrico, nós, por anatomia obovatória, sempre, identificamos a borda lateral do acrômio, identificamos a borda superior do manúbrio e através de esferas de marcação fixamos estas à pele junto a esses pontos de referências anatômicos ósseos. Independente de qualquer flutuação muscular, são pontos anatômicos ósseos e independente também de posicionamento do tecido adiposo subcutâneo que venha a dificultar a identificação do ponto. Pode gerar algum grau de dificuldade em alguns pontos, mas o ponto a ser demarcado, plotado pela esfera de demarcação, é o ponto de proeminência óssea de bordo lateral do acrômio, nesse caso, e bordo superior do manúbrio, nesse caso. Percebam que uma linha é fixada, formada, um segmento de reta, portanto, é constituído unindo essas duas referências anatômicas e uma linha vertical perfeita é produzida. Vou tentar aqui representar. Essa linha vertical perfeita é produzida através, obviamente, de um software de avaliação postural específico, calibrado através do fio de prumo, e a partir disso nós identificamos, então, um ângulo formado. Este ângulo formado, quanto mais retraído forem os ombros, forem os ombros, aqui, obviamente, nós estamos analisando lá direito, então aqui eu tenho uma linha vertical e temos um ângulo produzido. Quanto mais retraído forem esses ombros, maior será o ângulo projetado para retração de ombros, ombros projetados para trás. Então, percebam que esse ângulo formado entre o segmento de reta, constituído pelas duas referências anatômicas ósseas e uma linha vertical perfeita, quanto maior o ângulo, maior o grau de retração dos ombros, quanto menor esse ângulo, maior o grau de protusão desses ombros à frente. Outro dado importante, quando se observa isso, isso aqui é considerado um indivíduo normal, em termos de posicionamento dos ombros, e aqui nós temos um indivíduo considerado com retração dos ombros. Um ponto importante associado a essa medida, diz respeito à visualização da lordose lombar. Perceba que quando os ombros estão em posicionamento normal, nós temos a visualização da lordose lombar. Quando os ombros estão em retração, normalmente nós perdemos a visualização da lordose lombar pelo próprio posicionamento natural, nesse sentido, dos membros superiores. Então, isso é um ponto que deve ser avaliado juntamente com os ângulos, quantitativamente, analisado essa questão da visualização ou não da lordose lombar. Então, a biofotogrametria também pode e deve usar outras referências anatômicas ósseas para complementar o diagnóstico feito para ombros, assim como o diagnóstico feito para outros desvios posturais, como era o caso da hipolordose lombar, correlacionada com a retroversão pélvica que nós já vimos, e com a hiperlordose lombar correlata com uma anteversão da pélvica, ou seja, desvios posturais de diagnóstico postural da região lombar associados à perda do equilíbrio pélvico. Aqui, o ombro em retração associado à visualização ou não da lordose lombar. Claro que uma escoliose que tenha feito uma rotação do tronco para o lado direito também pode influenciar nessa visualização da lordose lombar rodando o tronco na sua região superior. Lembrando que nós já vimos escoliose, e a escoliose é um desvio tridimensional da coluna vertebral que apresenta, além das inclinações no plano coronal, em S e em C, também apresenta rotações dos corpos vertebrais uns sobre os outros no eixo longitudinal da coluna vertebral. E essa rotação associada à cintura escapular pode impedir a visualização da lordose lombar e não obrigatoriamente estar relacionado com ombros em retração. Então, a avaliação postural deve somar pontos biofotogramétricos de análise e aí nós fazemos o fechamento do diagnóstico postural. Esses detalhes de associar desvios posturais e fazermos um fechamento do diagnóstico postural eu vou apresentar em alguns programas no final dessa série também, porque a partir do momento que nós identificarmos vários pontos posturais nós temos condições de irmos fazer uma análise somando pontos posturais para fecharmos o diagnóstico postural através da biofotogrametria. De qualquer forma, percebam, e eu chamo a atenção quanto a isso, que o número, quantitativamente representando o ângulo formato, um ângulo quanto maior for, maior será a retração ou o potencial retração dos ombros, posteriorização desses ombros. Percebam agora que em uma linha também, todos os indivíduos aqui apresentam um certo grau de retração dos ombros, agora também percebam que o indivíduo que está posicionado à esquerda apresenta o maior grau de retração dos ombros e o indivíduo posicionado à direita apresenta o menor grau de retração dos ombros e isso está representado nos ângulos formados sempre em relação à borda lateral do acrômio, que aqui forma uma linha vertical perfeita e nós conseguimos perceber, aqui foi bem torta a minha linha vertical, nós conseguimos perceber, portanto, essa angulação formada entre o segmento de reta e esse ângulo. Percebam que também a visualização da lordose lombar nesse indivíduo que apresenta uma baixa retração do ombro é quase que perceptível, mas não perceptível. E nos demais indivíduos, esse bloqueio da visão da lordose lombar é mais acentuado. Então, lembrando que também a escoliose com a rotação do tronco pode influenciar nessa questão, mas, de qualquer forma, nós podemos comparar ângulos e esses ângulos serem indicadores potentes, significativos de retração do ombro, ombros projetados para trás. Nós podemos associar isso a uma análise das escápulas em adução, que isso nós vamos ver em programas futuros, também a análise da simetria das escápulas em termos de rotação superior ou de rotação lateral e também o grau de adução dessas escápulas em relação à linha medial do corpo. Tudo isso sendo feito através da biofotogrametria e gerando ângulos de análise. Portanto, uma análise postural quantitativa. Medida da influência dos ombros em elevados, ou seja, os ombros elevados, como nós já vimos em programas anteriores, percebam bem que aqui está a linha horizontal, aqui nós apresentamos, ainda dentro de um padrão de normalidade, mas entrando no limite de ombros elevados, esses ombros elevados também vão projetar um ângulo mais elevado para a retração dos ombros. E percebam que, nesse caso, não é uma retração dos ombros. Nós temos a visão da lordose lombar. Nós conseguimos ter essa visão. O que elevou o valor numérico aqui para a retração dos ombros é que os ombros são baixos. Pelo contrário, desculpa, existe uma elevação dos ombros. Essa elevação dos ombros também faz gerar um valor angular maior. Por isso, que anteriormente eu vinha dizendo, que para uma análise, para fechar diagnóstico postural através da biofotogrametria, nós devemos normalmente, na maioria das vezes, associar um, dois, três ou talvez até quatro desvios, pontos anatômicos posturais específicos, pontos biofotogramétricos específicos de análise e aí sim nós conseguimos concluir se realmente existem ombros retraídos ou não. Quando os ombros não são retraídos, mas existe uma elevação escapular, existem ombros elevados, esse ângulo também pode ser diminuído ou elevado. Com ombros elevados, isso também pode acontecer. Então, quer dizer, outros desvios posturais podem somar-se contribuindo para a avaliação postural ou dificultando a avaliação postural, mesmo com a biofotogrametria. Então, o importante é que, através da biofotogrametria, mesmo com ombros nivelados, que é o assunto que nós vamos abordar no próximo programa, zero grau com horizontal, ombros completamente nivelados com horizontal, nós possamos também analisar a questão de elevados ou deprimidos e aí associarmos com a retração ou protusão dos ombros. E também analisarmos a questão da coluna vertebral, aqui no eixo posterior, e o grau de distanciamento dessas escápulas em relação ao posicionamento da coluna vertebral. Ou seja, que eu estou querendo dizer para vocês e apresentar para vocês que, ao raciocinarmos com três, quatro pontos posturais em conjunto, nós conseguimos efetivamente diagnosticar, ou não, se esses ombros estão retraídos. Nesse caso, não, porque nós temos o desenho da lordose lombar, conseguimos identificar o ângulo elevado, é muito possivelmente produzido em função da elevação dos ombros, que também ocorre. E quando analisamos o grau de afastamento dessas escápulas em relação à coluna vertebral, nós temos valores de referência para analisar esse procedimento. E percebam que as escápulas do lado direito estão mais próximas dessa linha central da coluna vertebral do que as escápulas do lado esquerdo. Talvez se fizéssemos a análise do lado esquerdo, teríamos um diagnóstico diferenciado para essa questão de protusão ou retração dos ombros. Quem não conhece, estimulo, convido a conhecer a Escola Treino Foco, fazer uma visita na Escola Treino Foco, conhecer os cursos que nós temos disponíveis, particularmente um curso de desvios posturais, onde nesse curso de desvios posturais, eu abordo de uma forma bem expressiva no conteúdo programático a biofotogrametria. A ideia do curso foi qualificar os cursistas a realmente, na prática, conseguirem produzir avaliações biofotogramétricas. Então, nós passamos todo o conhecimento de avaliação postural a partir do conhecimento biofotogramétrico, a partir da ferramenta de biofotogrametria. Propomos alguns exercícios corretivos, assim como periodizações, propostas de periodizações desses exercícios. Então, convido vocês a conhecer a Escola Treino Foco, fazer uma visita na Escola Treino Foco, e a partir disso conhecer cursos que complementam fortemente a informação que eu acabei de transmitir para vocês, através da biofotogrametria. Então, aqui, conjuntos de análises biofotogramétricas vão nos levar a uma informação mais certeira, mais precisa, sobre a questão dos ombros em retração, ombros produzidos retraídos. E, numa face lateral, obviamente, devemos analisar tanto o hemisfério corporal direito quanto o hemisfério corporal esquerdo para verificarmos essa possibilidade de ombros retraídos, tanto do lado direito corporal quanto do lado esquerdo corporal. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma vez ao seguidor do Treino Foco, que está contribuindo de uma forma bem expressiva, divulgando nosso material, compartilhando nosso material através do Facebook, e também comentando, e também divulgando nosso material através de outras mídias sociais. A gente só tem a agradecer muito aos seguidores do Treino Foco. No próximo programa, nós vamos analisar o nivelamento das escápulas, que seria a análise dessa condicionante postural, através, claro, obviamente, da biofotogrametria. E no próximo programa, então, nós encerramos a análise de ombros e passamos, a partir do próximo programa, ou, sem ser o próximo programa, o próximo, fazemos a análise de outros pontos posturais. Mas, no próximo programa, repito, reitero, reforço a informação, iremos fazer uma análise dos nivelamentos da cintura escapular, fechando as análises de ombro. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, um grande abraço para vocês, até semana que vem, a gente se vê! E, de extrema importância, eu diria, para as áreas de saúde, particularmente fisioterapeuta e o educador físico. Aqui, de novo, mais algumas imagens de alguns trabalhos que eu publiquei, onde nós fazíamos alguns alinhamentos corporais e nivelamentos corporais sendo analisados, até para identificarmos potenciais assimetrias corporais. E, de novo, mais algumas imagens